Delegada diz que marido de Anikman vai ser intimado a depor. Ela teve muita coragem de vir até a delegacia Alexandre Corrêa. Marido de Anikman, deve ser chamado para prestar depoimento na polícia civil, mas ainda sem data definida. A apresentadora foi orientada a fazer exame de corpo de delito após registrar denúncia contra o empresário Ito, SB. E Alexandre Corrêa, empresário e marido de Anikman, vai ser intimado a prestar depoimento sobre queixa de lesão corporal feita pela apresentadora neste sábado. 11. Segundo a polícia civil, Anikman chamou a polícia, que foi até o condomínio de Lucho onde a família mora, em Ito, SB, alegando que foi ameaçada e agredida pelo empresário. Alexandre não estava no local quando a polícia chegou. Segundo a delegada Márcia Pereira Cruz, da delegacia de Ito, Anikman foi orientada a fazer o exame de corpo de delito após ser ouvida e o laudo deve sair em até 20 dias. A delegada afirma que até o momento, Anikman não quis requerer medida protetiva contra Alexandre, mas que a apresentadora pode solicitar a qualquer momento, pois não há prazo determinado pela lei. Eu, pessoalmente, achei que ela teve muita coragem de vir até a delegacia e registrar a ocorrência, apesar de toda a exposição que ela está tendo na imprensa por ser uma pessoa famosa. Conforme a delegada, a versão da Anikman é de que o casal discutiu e o marido tentou segurar ela contra a parede, impedindo que ela chamasse ajuda. No entanto, ela conseguiu se afastar do marido e se trancar em outro ambiente com o celular. Segundo o relato da apresentadora à polícia, funcionários estavam na casa no momento da briga, mas ninguém presenciou o ocorrido. Apesar disso, as funcionárias também vão prestar depoimento, informou a delegada. Márcia também informou que não tem conhecimento de outros registros feitos por Anikman contra o marido na delegacia de polícia de Ito. O que dizem os envolvidos? Anikman em nota é enviada ao J1. A assessoria de imprensa de Anikman confirmou que houve um desentendimento entre a apresentadora e Alexandre Corrêa, e que a polícia militar foi acionada para esclarecimentos dos fatos. Anikman agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa. Bem e infelizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física, diz o comunicado. Alexandre Corrêa através de uma postagem nas redes sociais. Alexandre Corrêa confirmou que houve desentendimento com a modelo e apresentadora, mas que foi uma situação isolada e que não gerou maiores consequências. Confira abaixo. De fato, na tarde de ontem, sábado, 11, tive um desentendimento com a minha esposa. Situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo veiculado na imprensa. E que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno. Aproveito a oportunidade para pedir minhas mais sinceras desculpas a toda minha família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servia Ana como seu agente, com todo zelo, carinho e respeito. Como assim trato as sete mulheres com quem trabalho no meu escritório? Delegada elogia a denúncia de Anik Mano. Teve muita coragem e Anik Mano registrou um boletim de ocorrência contra o marido após ser agredida no último sábado, 11 e 11. Ele será intimado a depor a delegada responsável pelo caso de Anik Mano, Márcia Pereira Cruz, da delegacia de Itu, SP, elogiou a decisão da apresentadora de denunciar o marido. A ex-modelo foi agredida pelo marido, Alexandre Correa, no último sábado, 11 e 11, e registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal e violência doméstica. Eu, pessoalmente, achei que ela teve muita coragem de vir até a delegacia e registrar a ocorrência, apesar de toda a exposição que ela está tendo na imprensa por ser uma pessoa famosa. Acredito que as mulheres têm que registrar ocorrência, têm que procurar a delegacia da mulher, ou qualquer outra, sempre que forem vítimas tanto de violência física, quanto psicológica. Afirmou Márcia em entrevista à TV TEM, afiliada da Globo. A delegada falou também sobre os próximos passos da investigação. De acordo com o profissional, Correa vai ser intimado para depor sobre a queixa da esposa, visto que não estava mais na casa que dividia com Ana quando a polícia chegou ao local no sábado. Os empregados da família também serão convocados para depor. Além disso, ela revelou que a Anikman passou por um exame de corpo delito após ser ouvido e o resultado sai em até 20 dias. Outra informação confirmada por Márcia é que a apresentadora não pediu uma medida protetiva contra Alexandre.